Música Câmeras de segurança flagraram uma tentativa de assalto em Goiás, onde a vítima consegue escapar após executar manobras impressionantes com o carro. O caso aconteceu em uma residência em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, na noite da última segunda-feira, 28 de setembro. O motorista de 18 anos chega em sua casa e dá uma volta pela rua antes de entrar para averiguar se não há perigo. Logo depois, dois homens armados correm e conseguem entrar na casa. O jovem já tinha estacionado o carro quando percebeu a entrada dos bandidos e engatou a marcha ré, jogando o carro em cima deles. O automóvel dá vários giros dentro da garagem, mas não atinge os bandidos que se escondem. O motorista derruba o portão e consegue sair. Os bandidos fogem correndo. Felizmente, o motorista escapou ileso, porém, os bandidos não foram identificados. Música